Olá, terceiro ano! Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Vamos realizar as páginas 46, 54 e 60. Fique tranquilo porque é muito fácil. Na página 46, temos uma pintura de Claude Monet. Observe! Como vocês já sabem, Claude Monet é um pintor francês. Na página 46, você poderá reproduzir a pintura do Porto Roflum. Observe bem os detalhes da pintura e tente fazer com o lápis de escrever, uma bem parecida. Depois, pinte usando o lápis de cor bem fraco. Na página 54, temos uma obra chamada Roda Infantil, de Cândido Portinai. Bonita, né? Vamos ouvir essa cantiga? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Gostaram? Ouça a cantiga novamente e faça um desenho que represente essa cantiga. Eu adoro essa cantiga. Quero ver como vai ficar. Agora, nós vamos trabalhar com os sons dos instrumentos musicais. Você conhece esses instrumentos? Metalofone, violão, trompete. Cada instrumento produz um som. Vamos ouvir? E aí? É, é. Vamos ouvir. Vamos ouvir? É. Vamos ouvir? É. Vamos ouvir? É. Gostaram? Agora, pinte os instrumentos da página 60. Vamos lá? Terceiro ano, mãos à obra. Um beijo e até a próxima aula.